Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem, pra perto vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer ser E mais A minha esprada corre pro seu mar Agora Agora vem pra perto Vem Vem de pressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo Pensando sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem eu, vem eu, esquecer Vem eu, vem eu, esquecer Vem eu, vem eu, agora vem Agora vem pra perto Vem Vem de pressa, vem sem fim Dentro de mim Dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo Pensando sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim E a praça de bará Me beija e me faz esquecer Vem eu, 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 vem eu Vem eu, 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 vem